História dos Animais Livro 9, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Sinais da puberdade humana O que diz respeito ao ser humano desde o ventre materno até a velhice, todos os fenômenos que decorrem da natureza que lhe apropria e como se processam, é o que passamos a abordar. A diferença existente entre macho e fêmea e aos órgãos respectivos já atrás nos referíamos. O macho começa a produzir o primeiro esperma em geral quando completa 14 anos. Pela mesma idade aparecem os pelos públicos, do mesmo modo que as plantas que estão para produzir semente começam por florir, como diz Alcmeon de Crotona. É também, pela mesma ocasião que a voz começa a mudar, tornando-se mais rouca e mais irregular. Deixa de ser aguda sem passar a ser ainda grave, e nem mesmo é uniforme. Faz lembrar as cordas mal distendidas e desafinadas. É o que se chama balir como uma cabra. Este fenômeno é mais evidente nos que se iniciam nas relações sexuais. Assim nos que se determinam a mantê-las, a voz muda também para o tom do adulto, nos que as não têm dá-se o contrário. Se, à custa de precauções, houver um esforço de contenção, como acontece com alguns que se dedicam ao canto coral, o tom de voz mantém-se por muito tempo e sofre apenas uma alteração ligeira. Verifica-se, por outro lado, o crescimento dos seios e dos órgãos genitais, não só em tamanho como na forma. Nesta fase, pode acontecer a quem pratique a masturbação o que, ao emitir esperma, sinta não só prazer, mas também dor. Pela mesma altura, na mulher dá-se o crescimento das mamas e surge o fluxo a que se dá o nome de menstruação. Trata-se de sangue como o de um animal acabado de debolar. Um fluxo branco pode também ocorrer nas moças muito jovens, sobretudo se tiverem uma alimentação rica em líquidos. Neste caso, o crescimento agranda e o corpo da moça emagrece. A menstruação aparece, em geral, quando o volume das mamas tiver aumentado dois dedos. Do mesmo modo a voz, nas raparigas, muda nesta fase e torna-se mais grave. De toda forma, se é verdade que a mulher tem a voz mais aguda do que o homem, o mesmo se passa nas mais jovens em relação às mulheres maduras, como também nos rapazes em relação aos adultos. Mas a voz das raparigas é mais aguda do que a dos rapazes e a flauta tocada por uma moça é também mais estridente do que a tocada por um rapaz. É sobretudo nessa ocasião que se impõe maior vigilância. Por que é então que começa a sentir-se mais propensão para o prazer sexual, de tal modo que, se não houver controlo de todo e qualquer impulso que exceda ou que corresponde às mudanças fisiológicas esperadas, sem haver ainda práticas sexuais, cai-se num excesso que fica para o resto da vida. De facto, as moças que se entregam, sem restrições, as práticas sexuais tendem a tornar-se cada vez mais debochadas, como de restos rapazes, se se lhes não controla as relações com o outro sexo ou com os dois. O que acontece é que os canais alarguam e favorecem as secreções orgânicas. Ao mesmo tempo, a lembrança que se conserva do prazer em si e tal desejo de um novo coito. Alguns homens, devido a uma malformação genital, tornam-se em púberes e estéreis. Por seu lado, as mulheres podem também ficar em púberes por idênticas malformações. Há também outras mudanças a registrar. Homens e mulheres modificam em definitiva a sua constituição e passam a ser saudáveis ou enfermiços, ou adquirem uma estatura magra, forte ou bem constituída. Com a puberdade, há jovens que deixam de ser magros e engordam, conseguindo uma boa forma física, ou então o contrário. O mesmo se passa com as raparigas. Todos os rapazes ou raparigas cujo organismo produzia excreções em quantidade, quando estas excreções são expulsas, neles com o esperma, nelas com o fluxo menstrual, passam a ter um organismo mais saudável e mais bem nutrido, quando se eliminam as toxinas prejudiciais à saúde e à nutrição. Os que estão na situação contrária, tornam-se magros e enfermiços. É que neles aquilo que se expele, nos rapazes com o esperma, nas raparigas com a menstruação, vai-se buscar ao que é natural e saudável. Além disso, nas moças o tamanho dos seios difere de umas para as outras. Umas têm-nos muito grandes, outras, pequenos. Em geral, o tamanho depende das excreções que acumulam durante a infância. É que quando a menstruação está iminente mais antes de ter aparecido, quanto maior é a umidade, tanto mais elas forçam os seios a crescerem, até o fluxo sair. De tal modo que os seios, que então se tornam grandes, ficam assim para o resto da vida. As mamas dos rapazes ficam também mais proeminentes, nos indivíduos que possuem mais umidade, menos pelos ivasos pouco desenvolvidos, mais nos morenos do que nos brancos. Até os 21 anos, o esperma é primeiro estéreo. Depois torna-se fértil, mas os adolescentes, rapazes ou raparigas, têm filhos pequenos e mal formados, como acontece com a maior parte dos restantes animais. De toda forma, as moças concebem mais cedo. Mas, se engravidam, têm um parto mais difícil. O corpo sofre geralmente uma paragem no crescimento e envelhece mais depressa no caso dos homens libidinosos e das mulheres que têm partos sucessivos. Tanto quanto, parece, o crescimento cessa para além do terceiro parto. As mulheres com maior tendência para as relações sexuais acalmam-se e tornam-se mais ponderadas depois de terem muitos partos. Para além dos 21 anos, as mulheres estão já em boa forma para ter filhos, enquanto os homens necessitam ainda de se desenvolver. O esperma pouco espesso é estéreo. O mais granuloso é fértil e produz sobretudo rapazes. O que é mais fluido e menos granuloso tende a produzir raparigas. Nos rapazes, por essa idade, nascem os pelos do queixo. A menstruação O aparecimento da menstruação acontece no final do mês. Daí haver uns engraçados que dizem que a Lua também é feminina, porque há uma coincidência entre a menstruação da mulher e o curso da Lua. Passada a menstruação e o quarto minguante, uma e outra recuperam a plenitude. Mas nas mulheres é raro que a menstruação se produza, sem falha, todos os meses. Na maior parte dos casos, ocorre durante o terceiro mês. Aquelas mulheres em que o período dura pouco tempo, dois ou três dias, recuperam-se mais facilmente. Naquelas em que dura muito, a recuperação é mais difícil. A esses dias, corresponde algum incômodo. Numas o fluxo sai de um jacto só, noutras, pouco a pouco, mas em todas se produzem sintomas de indisposição até ele passar. É também frequente que, quando a menstruação vem ou está para aparecer, se produzam afrontamentos e um ruído no útero, até ela vir. Naturalmente a concepção dá-se, na mulher, depois do fluxo menstrual. As que não têm menstruação são estéreis. Há, no entanto, algumas mulheres que não são menstruadas e engravidam. São aquelas em que o resíduo úmido corresponde ao que fica, depois da menstruação, e que permite tornar a mulher fecunda, mas que é insuficiente para se derramar no exterior. Há ainda umas tantas que concebem no período menstrual, mas não depois dele. São todas aquelas cujo útero se fecha após a menstruação. Há algumas mulheres que continuam a ter período menstrual mesmo se grávidas e até o fim da gravidez. O resultado é que acabam por ter filhos frágeis, que ou não sobrevivem ou são raquíticos. Há também muitas que, porque estão privadas de relações sexuais, quer devido à sua tenra idade ou a uma longa abstinência, têm útero descaído, e por isso têm menstruações frequentes, algo como três vezes por mês, até engravidarem. Então o útero volta a subir e retoma o seu lugar. Às vezes, se o útero, mesmo estando em boas condições, acumula a umidade, pode expelir o excesso de líquido do esperma. De todos os animais, como acima referimos, a mulher é a fêmea que tem o fluxo menstrual mais abundante. De facto, entre as que não são vivíparas não se registra qualquer fluxo do gênero, porque a excreção que o produz nelas é absorvida pelo organismo. Há desde logo fêmeas, que são maiores do que os machos e além disso, o excedente destina-se a formarem umas placas córneas, noutras, escamas, ou ainda plumagem. Por outro lado, nos vivíparos terrestres, esse excedente entra-nos pelos e no organismo, há que ter em consideração que o ser humano é o único animal de pele lisa, ou na urina, na sua maioria estes animais têm na abundante e espessa. Na mulher, pelo contrário, a mesma excreção transforma-se no fluxo menstrual. O mesmo se passa com os machos. Também o homem, proporcionalmente à estatura que tem, é o animal que mais esperma emite, por isso é também o homem o animal que tem a pele mais lisa. Entre eles, os que têm uma natureza mais úmida segregam mais esperma do que os mais corpulentos, e os loiros mais do que os morenos. Quanto às mulheres, passa-se outro tanto. Nas que são alentadas, uma parte importante da secreção entra no organismo. Mesmo no acto sexual, as loiras emitem naturalmente mais fluxo do que as morenas. Os alimentos líquidos ou muito condimentados aumentam os humores que se emitem durante o coito. Sintomas da gravidez É sintoma de concepção quando, nas mulheres, a seguir a relação, as partes genitais ficam secas. No entanto, se os bordos da vulva forem lisos, não se prestam à concepção, porque o esperma escorre para o exterior, como também se forem espessos. Mas se forem rugosos e ásperos ao toque, ou se forem delgados, então sim, oferecem condições favoráveis à concepção. Para se conceber é, portanto, necessário preparar o útero em conformidade, como também para evitar a concepção, há que tomar as precauções contrárias. Assim, como se os bordos forem lisos não há concepção, há que proteger a parte da vagina onde cai o esperma com óleo de cedro, com o vaiade ou com o incenso diluído em azeite. Mas se o esperma ficar retido durante sete dias, a concepção é infalível. Porque o que se chama um desmancho acontece durante esses dias. A menstruação reaparece, na maior parte das mulheres, por um certo tempo depois da concepção, nos 30 dias seguintes, como máximo se o embrião for feminino, ou 40 se for masculino. Depois do parto, as evacuações tendem a respeitar o mesmo número de dias, sem que haja no entanto uniformidade absoluta em todas as mulheres. Depois da concepção e cumprido o prazo a que aludimos deixa de haver, naturalmente, menstruação. O fluxo passa então para os seios e transforma-se em leite. A princípio este aparece nas mamas em pequena quantidade e em filamentos delgados. Quando as mulheres engravidam, são sobretudo as ancas que dão sinal, nalgumas elas tornam-se logo mais volumosas. Este sintoma é sobretudo visível nas magras, bem como as virilhas. Todavia, quando se trata de um embrião masculino, sente-se mexer mais do lado direito, ao fim de cerca de 40 dias. Se o embrião for feminino, sente-se mexer mais à esquerda, passados 90 dias. Mas esta regra está longe de ser infalível. De facto, em muitas mulheres grávidas de uma menina, o movimento sente-se à direita, e em muitas que esperam um rapaz à esquerda. Estes sinais, e todos os outros do gênero, são em geral mais ou menos variáveis. É também por essa altura que o embrião se divide. Antes, apresenta-se como uma massa informe. Chama-se desmancho. Há o aborto do feto nos primeiros 7 dias e parto falso à expulsão no período que vai até os 40 dias. É sobretudo neste último período que a maior parte dos abortos se dá. Quando o embrião expulso dentro desses 40 dias é do sexo masculino, se se abandonar num ambiente qualquer, ele dissolve-se e desaparece. Mas se se mergulhar em água fria, torna-se numa massa em volta por uma espécie de membrana. Se esta se romper, o embrião apresenta o tamanho de uma formiga gigante. São visíveis os membros, todos os outros órgãos e o pênis. Os olhos são avantajados, como nos outros animais. Quanto ao embrião do sexo feminino, se sofre aborto nos primeiros 3 meses, apresenta-se em geral como uma massa indistinta. Se tiver chegado aos 4 meses, apresenta divisões e sofre rapidamente um processo de diferenciação. Portanto até o nascimento, as raparigas demoram mais a atingir o pleno desenvolvimento e é mais frequente que as raparigas nasçam de 10 meses do que os rapazes. Mas após o nascimento, as raparigas são mais rápidas do que os rapazes a atingir a adolescência, a idade adulta e a velhice, sobretudo as que tiverem mais partos, como atrás se disse. Prosseguimento da gravidez. Quando o útero tiver retido o esperma, na maior parte das mulheres fecha-se logo, até passarem 7 meses. Ao oitavo, volta a abrir. O embrião, se é capaz de vingar, vai descendo durante o oitavo mês. Os que o não são e tiverem asfixiado, não nascem de 8 meses, nem sequer o útero se abre por essa altura. De resto é sinal de que a criança não vinga, se nascer sem que se tenham produzido os sintomas que acabamos de referir. Após a concepção, todo o corpo da mulher se torna mais pesado, e podem ocorrer desmaios e dores de cabeça. Estes incômodos numas acontecem mais cedo, noutras, mais tarde, conforme tenham excreções mais ou menos abundantes. Além disso, a maioria sofre de náuseas e vômitos, sobretudo as que têm excesso das tais excreções, quando a menstruação é interrompida e esses fluidos se não dirigiram ainda para os seios. Há mulheres que sofrem mais no início da gravidez, outras mais tarde, quando o feto está jamais desenvolvido. Em muitas mulheres, já no fim do tempo, são frequentes crises de estrangúria. De toda maneira, em geral as mulheres grávidas de um rapaz passam melhor e têm melhor cor do que as grávidas de uma rapariga. Estas tendem a ficar mais pálidas, sentem mais o peso, e muitas têm edema nas pernas e erupções de pele. Mas há casos em que se verifica exatamente o contrário. É habitual que as grávidas sintam todo tipo de apetites e mudem rapidamente. Diz-se que têm desejos. As que estão grávidas de uma rapariga têm desejos mais imperiosos, mas quando os satisfazem sentem menos prazer. Há também algumas que têm uma saúde mais equilibrada quando estão grávidas. Os maiores enjôos coincidem com o aparecimento dos cabelos no feto. Na mulher grávida, os pelos congénitos tornam-se mais ralos e caem, enquanto as partes do corpo que habitualmente não têm pelos ficam mais hirsutas. Em geral, o feto masculino mexe-se mais no ventre materno do que o feminino e nasce mais depressa, as raparigas mais devagar. As dores do parto, no caso de uma rapariga, são contínuas e mais surdas, no caso dos rapazes, agudas e muito mais penosas. As mulheres que têm relações com os maridos antes do parto dão a luz mais depressa. Há mulheres que têm a sensação de dores antes do parto. Não é que o trabalho de parto tenha propriamente começado, mas é o feto ao dar a volta que lhes dá a ideia de terem começado as dores. O tempo de gestação. Nos outros animais, o tempo de gestação é sempre o mesmo. Ou seja, em todos os da mesma espécie o parto acontece ao fim do mesmo período. Só no homem, como única excepção, esse período varia. De facto, a gestação humana pode ser de 7, 8, ou 9 meses e, na maior parte dos casos, de 10. Algumas mulheres atingem mesmo os 11 meses. A verdade é que as crianças nascidas antes dos 7 meses, em caso algum, sobrevivem. As de 7 meses basicamente resistem, mas na maioria são débeis. É por isso que se costuma envolvê-las em lã, e muitas há que não têm alguns canais abertos, como é o caso dos ouvidos ou das narinas. Mas vão se estruturando com o crescimento. Há muitas crianças nestas condições que sobrevivem. As de 8 meses, no Egito e em outras regiões, onde as mulheres são boas parideiras, em que engravidam com facilidade e têm inúmeros partos, onde as crianças sobrevivem mesmo se com malformações, pois, dizíamos, em casos desses as crianças nascidas de 8 meses sobrevivem e criam-se, enquanto na Grécia são muito poucas as crianças nessa situação que o conseguem, porque a maioria morre. Em consequência dessa constatação, Silma se salva, considera-se que não nasceu de 8 meses, mas que a mulher tinha concebido antes sem se dar conta disso. A gravidez é sobretudo incômoda entre o quarto e o oitavo mês, e se os fetos morrem ao quarto ou oitavo mês, a mãe morre também, na maior parte dos casos. Logo, não só crianças nascidas de 8 meses não sobrevivem, como também, se morrem, põe na vida da mãe em perigo. Dá-se a mesma confusão quando as crianças parecem nascer de 11 meses. Também neste caso as mulheres se enganam sobre o início da gravidez. Acontece com frequência que, o útero se enceder antes de elas terem relações e engravidarem. Ficam então convencidas de que engravidaram a partir do momento em que tiveram sintomas semelhantes aos da gravidez. Os gêmeos O grande número de datas possíveis para o termo da gravidez distingue, portanto, o ser humano das outras espécies animais. Por outro lado, enquanto há espécies uníparas e outras multíparas, a raça humana acumula os dois tipos. Na maior parte dos casos e na generalidade dos países, as mulheres dão à luz uma só criança. Mas é também frequente e ocorre por toda a parte que tenham duas, como é o caso do Egipto. Podem até ter três ou quatro gêmeos, em certas regiões bem definidas, como atrás se disse. O máximo é cinco, se tua, são que já se verificou várias vezes. Houve um único caso de uma mulher que, em quatro partos, deu à luz vinte filhos. Teve, de facto, cinco gêmeos de cada vez, e conseguiu criar a maior parte. Nos outros animais, os gêmeos, mesmo de sexo diferente, não têm menos condições, depois de virem a um mundo, de se criarem e de sobreviverem do que os do mesmo sexo, machos ou fêmeas. No homem, pelo contrário, poucos gêmeos sobrevivem, se um for rapariga e outro rapaz. A superfetação, entre os animais, são sobretudo a mulher e a égua que têm relações durante a gestação. As outras fêmeas, quando, prenhês, recusam o macho, pelo menos aquelas que não estão, por natureza, sujeitas à superfetação, como está a lebre. A égua, porém, depois de conceber, não é fecundada de novo por superfetação, e em geral só dá à luz um potro. No ser humano a superfetação é rara, mas por vezes acontece. O que se passa é que os embriões, formados com muito tempo de intervalo em relação a outros não vingam, mas causam sofrimento e acabam por destruir o anterior, já aconteceu que, depois de ter ocorrido um aborto nestas condições, foram expulsos 12 fetos, concebidos por superfetação. c. Pelo contrário, a nova concepção ocorrer com um intervalo pequeno, as mulheres vão gerando novo feto, e dão à luz como se se tratasse de gêmeos. É o que a lenda relata sobre Ificles e Heracles. Eis também a prova cabal deste processo. Uma mulher, depois de cometer adultério, deu à luz um filho que se parecia com o marido e um outro que se parecia com o amante. Também já aconteceu que uma mulher grávida de gêmeos concebeu um terceiro filho, e quando chegou ao fim do tempo deu à luz dois gêmeos completamente constituídos e um aborto de cinco meses, que morreu de imediato. A uma outra aconteceu que deu à luz primeiro uma criança de sete meses e depois mais duas com o tempo completo. Das três, a primeira morreu, mas as outras duas sobreviveram. Por outro lado, algumas mulheres que, na iminência de um aborto, conseguiram engravidar na mesma ocasião, acabaram por perder o primeiro feto e levar a bom termo o segundo. Na maioria dos casos, se uma grávida tiver relações depois do oitavo mês, a criança nasce coberta de uma mucosidade viscosa. Muitas vezes o filho traz sinais dos alimentos que a mãe ingeriu. Quando as mulheres consomem sal em quantidades elevadas, as crianças nascem sem unhas. O leite que se forma até os sete meses não presta. É quando as crianças vingam que o leite passa a ser bom. O primeiro é salgado, como nas ovelhas. É sobretudo durante a gravidez que a maior parte das mulheres é particularmente sensível ao vinho. Se bebem, ficam prostradas e sem forças. Duração do período fértil A época em que as mulheres começam a conceber os homens a procriar, como o tempo em que estas funções cessam, coincide nos homens com a emissão de esperma e nas mulheres com a menstruação. Apenas no início não se tornam desde logo férteis, como não são também quando passam a ter emissões raras e fracas. A idade em que a fecundidade começa é a que indicamos. Quanto ao termo, nas mulheres, na maior parte dos casos, a menstruação cessa pelos 40 anos. Naquelas que ultrapassam este limite, pode manter-se até o... E houve mesmo quem já tivesse filhos com essa idade. Mais tarde do que isso, nunca. Os homens, na sua maioria, fecundam até os 60 anos, e, quando vão além, até os 70. Houve já alguns que tiveram filhos com essa idade. Já tem acontecido com muitos homens e mulheres que, enquanto estão casados, não conseguem ter filhos, e terem-nos quando se separam. O mesmo se passa com a questão de se ter rapazes ou raparigas. Por, vezes, há casais que só têm raparigas ou só rapazes. Se mudam de parceiro, geram o sexo contrário. A idade também provoca mudanças. Há casais que, quando jovens, só têm filhas, e já mais velhos, rapazes. Há também casos em que se dá o contrário. Outro tanto se passa com a faculdade de gerar. Há gente, jovem que não tem filhos, mas que passa a tê-los quando envelhece. Outros têm-nos a princípio e mais tarde já não. Há também mulheres que têm dificuldade em engravidar, mas que, quando concebem, levam a gravidez ao fim. Pelo contrário, há outras que engravidam com facilidade, mas não conseguem levar a cabo a gestação. Há também homens que, só geram filhas e mulheres que só têm filhos. É o caso, segundo a lenda, de Heracles, que, em 72 filhos, só teve uma rapariga. As mulheres que não conseguem conceber sem a ajuda de um tratamento ou de qualquer outra intervenção, geralmente têm mais raparigas do que rapazes. Com muitos homens capazes de procriar acontece que, a certa altura, perdem essa faculdade, que, mais tarde, recuperam. Semelhanças entre pais e filhos. De progenitores diminuídos podem nascer crianças diminuídas. Por exemplo, de coxos nascem coxos, de cegos, cegos, e, em geral, os filhos parecem-se com os pais pelas deficiências. Tem de resto marcas semelhantes, como sinais ou cicatrizes. Já se viu este tipo de marcas reaparecer na terceira geração. Houve o caso de alguém que tinha uma tatuagem no braço, cujo filho nasceu sem qualquer sinal, mas o neto veio com uma nódua escura, de contornos difusos, no mesmo sítio. No entanto, casos destes são raros. Na maior parte das situações, pais deficientes podem ter filhos perfeitos, sem que haja no processo qualquer regra estabelecida. Por outro lado, as crianças parecem-se com os pais ou com os ascendentes, mas casos há em que se não parecem com ninguém. As semelhanças podem de resto ir buscar-se várias gerações atrás, como aconteceu na Sicília com uma mulher que teve relação com o Etíope. A filha não era negra, mas o filho dela sim. Em geral as filhas parecem-se com a mãe, os filhos com o pai. Também acontece o contrário, as filhas saírem ao pai e os rapazes à mãe. Se considerarmos os pormenores, pode haver semelhanças com cada um dos progenitores. Há casos de jé, meus que se não parecem um com o outro, mas em geral em muitos aspectos são parecidos. Conta-se mesmo a história de uma mulher que, nos sete dias após o parto, teve relações e concebeu, e acabou por ter um segundo filho tão parecido com o primeiro como se fossem gêmeos. Há também mulheres que têm filhos que se parecem com elas, e outras parecidos com os maridos, como a água de farsa ou conhecida como a justa. O desenvolvimento do feto A emissão de esperma é primeiro precedida de um sopro, a própria emissão mostra que se produz por este processo. De facto, nada pode ser projetado à distância se não por efeito de um sopro. Quando o esperma é retido no útero e lá fica por um tempo, forma-se em volta uma membrana. De facto, quando é expelido antes que haja uma diferenciação das partes, parece-se com um ovo envolto numa membrana que se tivesse tirado a casca. A membrana está cheia de vasos. Todos os animais que nadam, vão ou marcham, sejam eles vivíparos ou ovíparos, formam-se da mesma maneira. Todavia, uns têm o cordão umbilical ligado ao útero, os vivíparos. Outros têm o ligado ao ovo. Outros ainda os dois, como acontece com um certo tipo de peixes. Os fetos ora estão envolvidos por uma espécie de membrana, ora por um córion. A princípio, o animal forma-se dentro do invólucro interno, depois cria-se uma segunda membrana em volta desta, que na sua maior parte adere ao útero, enquanto a parte restante está destacada e cheia de líquido. Entre as duas há um líquido aquoso ou sanguíneo, a que as mulheres chamam as águas. O embrião. Todos os animais com ombigo crescem através do cordão umbilical. Este, nos animais com cotilédones, está lisa aderente, nos que têm o útero liso, é a este que aderem através de um vaso. É a seguinte a posição do feto no útero. Os quadrúpedes estão completamente estendidos. Os ápodes, caso dos peixes, de lado. Os bípedes, como as aves, encolhidos. O feto, humano, que se encontra dobrado sobre si mesmo, fica com o nariz entre os joelhos, os olhos sobre os joelhos e os ouvidos da parte de fora. Todos os fetos sem excepção têm primeiro a cabeça para cima. À medida que crescem e quando estão já próximos de sair, a cabeça passa a estar voltada para baixo e o nascimento começa naturalmente por ela. Se estão dobrados é, nascem de pés trata-se de uma situação anormal. Os fetos dos quadrúpedes, quando já estão completamente formados, têm excrementos, líquidos e sólidos, estes no extremo dos intestinos, a urina dentro da bexiga. Nos animais com cotilédones, no útero, estes tornam-se cada vez mais pequenos à medida que o feto se desenvolve e acabam por desaparecer. O cordão umbilical. O cordão umbilical é uma espécie de bainha em volta de vasos sanguíneos, que tem o seu princípio no útero, nos que têm cotilédones a partir deles, nos que os não têm, a partir de um vaso. Nos animais de grande porte, como nos fetos das vacas, estes vasos são quatro. Noutros mais pequenos, dois, e nos muito pequenos, como é o caso das aves, apenas um. Estes vasos penetram no embrião. Dois deles atravessam o fígado, no local onde se encontram as chamadas veias-portas, e chegam à veia-cava. Os dois restantes dirigem-se à horta no ponto em que esta se ramifica em dois braços. Em volta de cada par de vasos há membranas, e em volta delas o cordão umbilical forma uma espécie de estojo. À medida que se opera o crescimento, estes vasos vão sempre reduzindo de tamanho. Quando o embrião aumenta, instala-se na cavidade uterina, e lá os seus movimentos tornam-se evidentes. Chega mesmo a deslocar-se até aos órgãos genitais da mãe. O parto. Quando as mulheres entram em trabalho de parto, as dores fazem-se sentir em pontos diferentes, mas na maioria dos casos atingem uma ou outra coxa. As que têm dores violentas na região do ventre dão a luz mais depressa. As que começam com dores nos rins têm mais dificuldade em dar à luz. Se a dor progride a partir do baixo ventre, o parto é rápido. De toda forma, o parto de um rapaz é antecedido da expulsão de humores líquidos amarelentos, o de uma rapariga, de humores sanguinolentos, mas também fluidos. Há ainda mulheres que, durante o parto, não libertam nenhum destes humores. Nos restantes animais, os partos não são difíceis e é evidente que o sofrimento que as fêmeas têm ao parir é moderado. São as mulheres as que têm dores mais agudas, sobretudo as que levam uma vida sedentária e aquelas que, por não terem bons pulmões, não conseguem suster a respiração. Maior ainda é o sofrimento se, durante o trabalho de parto, elas expiram quando estão a fazer força com a respiração. Portanto, em primeiro lugar, é espelida uma descarga de água, quando o feto se mexe e rasga as membranas. A seguir, a criança sai ao mesmo tempo que o útero dá a volta, ou seja, quando o que estava dentro do útero passa para fora. Faz parte da competência da parteira saber cortar o cordão umbilical. Porque importa não só nos partos difíceis que ela seja hábio em emprestar auxílio à mãe, como deve também estar atenta a todas as contingências e sobretudo ao momento em que é preciso atar o cordão umbilical. Porque se a placenta é espélida juntamente com a criança, o cordão umbilical deve prender-se a ela com um fio de lã e cortar-se do lado de cima. No sítio em que se deu o nó, os bordos nem se a parte contígua do cordão cai. Se o nó se desfizer, a criança morre por hemorragia. Se, pelo contrário, a placenta não for logo expulsa, no momento em que a criança sai, faz-se o corte lá dentro de se ter dado o nó no cordão. Às vezes dá a impressão de que a criança é um nado morto quando se trata de um ser debilitado e, antes de se dar o nó no cordão, o sangue se escapa pelo umbigo e partes adjacentes. Mas há parteiras com a experiência que comprimem o cordão para reter o sangue e logo a criança, que parecia zangue, volta à vida. Como atrás dissemos, também os outros animais nascem naturalmente de cabeça, sendo além disso que as crianças vêm com os braços estendidos ao longo dos flancos. Mal que saem, dão um grito e levam as mãos à boca. Evacuam também e os excrementos, uns imediatamente, outros pouco tempo depois, mas em qualquer dos casos ao longo daquele dia. Estes excrementos são numa quantidade que o tamanho da criança não fazia prever. É o que as mulheres chamam homicônio. São de uma cor sanguinolenta e muito escura, tipo pês, e depois tornam-se parecidos com leite, porque a criança mama mal que nasce. antes de sair do ventre materno, a criança não produz qualquer som, mesmo que, se o parto for difícil, tenha cabe, sacáfora e o corpo tudo ainda dentro da mãe. Nas mulheres em que, no momento da evacuação dos fluidos, a ruptura do saco das águas é precoce, a expulsão da criança é mais penosa. Se a evacuação dos fluidos depois do parto é escassa, e se se faz só nos primeiros tempos e não chega aos 40 dias, as mulheres recuperam e concebem de novo mais rapidamente. As crianças, por altura do nascimento e até aos 40 dias, não riem nem choram quando estão acordadas, mas por vezes de noite têm estas duas reacções. Se se lhes faz cócegas, em geral não sentem nada, e estão a dormir durante a maior parte do tempo. Mas à medida que crescem, vão mudando e passam a estar cada vez mais tempo acordadas. torna-se também claro que sonham, mas só mais tarde se lembram de ter sonhado. Nos outros animais, não há qualquer diferença entre os vários ossos, todos nascem com eles completamente formados. Pelo contrário, nas crianças o frontal é fino e só fecha mais tarde. Por outro lado, os animais nascem com dentes, enquanto as crianças só começam a tê-los com sete meses. Os primeiros a nascer são os da frente. Umas têm primeiro os de cima, outras, os de baixo. Aquelas crianças cujas amas tenham o leite mais quente e tendente são mais cedo. O aleitamento. Depois do parto e da expulsão dos humores, as mulheres têm leite com abundância. Em algumas chega a correr não só dos mamilos, como também de outros pontos do seio, e nums tantos casos até das axilas. Pode mesmo formar nódulos. Quando o leite não aparece, em vez de correr, se acumula. De facto, o seio é totalmente poroso, de tal modo que se as mulheres, ao ingerirem um líquido, engolirem um pelo, produz-se uma inflamação nos seios, conhecida por triquíase, até que o pelo saia por si próprio por compressão, ou que seja sugado juntamente com o leite. As mulheres têm leite até engravidarem outra vez. Aí o leite acaba e seca, tanto no ser humano como nos outros quadrúpedes víparos. Enquanto dura a amamentação, na maior parte dos casos não há menstruação, mas já aconteceu mulheres serem menstruadas durante o aleitamento. De um modo geral, a evacuação dos humores não se produz por várias vias ao mesmo tempo. Assim, por exemplo, as mulheres que sofrem de hemorróidas têm menstruações menos abundantes. Em algumas também os humores saem pelas varizes, quando são segregados a partir da anca antes de chegar ao útero. Aquelas a quem a menstruação não vem, se vomitam sangue não sofrem por isso nenhum inconveniente. A primeira infância A maior parte das crianças costuma ser sujeita a convulsões, sobretudo as mais nutridas, alimentadas com leite abundante ou espesso, e que têm amas bem providas de carnes. prejudicial, por provocar esta mesma perturbação, é também o vinho, mais o tinto do que o branco, ou o que se consome puro, a maior parte dos alimentos que provocam gases, ou a prisão de ventre. A mortalidade infantil ocorre sobretudo nos primeiros sete dias. É aliás por isso que o nome só é dado às crianças nessa altura, por se pensar que é a partir daí que a probabilidade de sobrevivência é maior. Os acessos mais graves acontecem em tempo de lua cheia. Perigosa é também a situação daquelas crianças cujas convulsões começam pelas costas, sobretudo à medida que o crescimento se processa. de lua cheia. Obrigado.